O que é que você está fumando? Óbvio, vamos tirar para o ímpar para ver quem vai usar, cada um vai usar a sua bola. Ué, que você fica lá essa bola com o pai de 60. Agora eles vão tirar para o ímpar, para ver quem vai ganhar. E eu acho que eu vou voltar para o meu papai. Doutor, guarda! Para o ímpar ou já que empurrou? Pera que eu peguei o tesouro 3D, vai. 2, 2, 3, 2, 3, 2... Trisando no meio. Zera quando é assim, não é? Não é um papo. Tris... Eu acho que vai querer você... Vamos ver com ela. Claro que ela vai querer a bola boa, hein? Vai ser também. É seu chute seguido, é? A rainha das caras é quem? E pai. Você dá de falar assim pai, sou eu. Sou eu. Eu vou calar, vou pegar a bola, vai. É, vem aqui, não, vem aqui comigo, eu quero também, foco, não, mas eu tenho... Dois chutes de cada? Filma lá o travessão, filma dali, dá pra ver não. Fabinho, não embaça não que essas câmeras depois é desligada e depois não dá pra gravar mais. Dois chutes de cada? Não, é cinco. Olha, filma lá o travessão, para ver se você vai acertar. Tá vendo o travessão, gente? Não, mas como assim? Ah, entendi. Filme na burra. Ó, não fala assim comigo, hein. Aqui? Olha aqui na tela aqui. Tá filmando gol, é? Tá filmando gol. Não foi pra acertar, não. Obrigada, meu anjo. Eu acho que é ajudado. Opa, não pode falar isso, não. Não, não importa. Mas eu só filmo isso aqui? Eu também. Tão triste. Já foi dois, já foi um. Ué, por quê? É cinco já? Não, por ser afurgado, hein. Eu acho que o DOL, o Torgone, vai perder. Vai ter que ganhar a lapada. Não, mas você não acertar, eu não acertar também? Não, aí os dois ganham a lapada. Eu chuto a bola nos dois. Você não acerta ninguém? Olha. Não aguentar nem peidar, vai aguentar. Eu acho que ele não vai acertar nenhum. O melhor certo, eu acho. Lá não vale, hein. Já foi três, já, né? Três, é. Você sabe mais que eu achar. Mas tá gravando ele, tá ligado? Ah, caramba, tá pegando. Filma ele, chuta o animal agora, é. Correndo, é, seguindo a bola? Não, você não vai conseguir seguir a bola. Olha, quer ver? Nossa! Para, Robin, para. Ó, é a última agora, não é? É a última, já era. É a última agora. Você acha que você vai conseguir, Robson? Ah. Eu acho que não. Gandula! Isso porque ele falou que ia ser... Vai, já pôs a bola no lugar errado. Eu não sei se vai aparecer na câmera, mas tudo bem. Nossa! Essa bola tá? Eu queria você chutar outra, porque você é tonto, não era pra você chutar com aquela bola. Não, pode chutar com essa. Ah! Mas é burro, né? É uma anta. Mas o que que tem? Mas o que que tem estaco aqui, ó? Porque nós tiramos no paro aí, pra cada um estaco com uma, pra depois você não falar, eu errei porque eu estrei com essa bola. Vai. Normal, ó. Não, não. Acertou. É bom. Acertou. Calma. Não. É em cima, Mariana. Não. Nossa, pode pôr. Me dá a minha bola na verdadeira lá. Pode eu errar? Oi. Oi. Você... Nossa, não conseguiu apagar todos os riscos que tinha aqui. Mas, Robinho, vem cá que você vai ter que buscar a bola, fi. Fiote de cruz-credo. Robinho, onde você fez o risco aqui? Aí mesmo. Nessa linha aqui tá o chinelo. O risco tá aqui, ó. Na linha aqui tá o chinelo. Calma aí que eu vou filmar lá, tá? Vê a tchau, pai. Filma o quê? Não, não pode desligar, não. É, mano, não tô desligando. Eu vou filmar a travessão. Vai que outra bola. Sai daí, Robinho. Vai mais pra trás. Imagina, ele mandou eu ficar aqui. Não, o negócio é sair lá, é. Tá pegando a trava inteira. Se você ficar por ali, ó, consegue pegar ele mais um pouquinho atrás. Mas a outra também tá pegando ele. Nossa, acho que eu não vou acertar nenhum. Normal. Eu vou chutar uma só pra ver como é que é, não? Não, é, mas olha aqui. Você pode chutar cinco com essa aí e uma com a bola dele. Porque ele chutou com a sua bola. Eu vou dar o primeiro com o chute que você deu errado com a outra bola. Tá. E se eu acertar com essa depois? Não vai valer. E daí? Não, lógico que você não vai valer. Não, não, não. Eu tenho uma sobra com essa bola, então. Lógico que tem. Eu vou chutar a primeira com essa. E se eu acertar com essa, vai valer, não? Lógico que vai. Ele não acertou porque ele não quis. Tá cagado. Passou mais perto do que você. Ah, vai. Depois você vai cortar mesmo? O meu tá cagado. Cadê o risco, gente? Robinho, por que você não fica lá? Ô, pai, você tem telespectadores. Nossa. Ele não tá entendendo qual que é o foco do... Robinho, mas você também não pode ficar aí no meio. Por que não? Olha, eu tô arrumando com essa bola porque ela tá rasgada, viu? Vem pra cá. Vai, mexe. Ele não se corre. Mas você não vai acertar um, cara. Quantos eu já dei? Três. Três? Não, eu dei duas chances. Pera, que eu tô achando errado porque eu quero. Você tem três chances ainda? Ué. Ok, desculpa, desculpa. É a tática. É o vento, viu? O vento tá me atrapalhando. Vamos dizer o gelo gostoso. O vento tá me atrapalhando. Cretos. Caralho, pô. O Robinho. Tem falada que ele tem mais dois chutes. Um último pra mim e aquele ali. Quero uma revanche. Com a bola do Robinho eu vou filmar a bola também. Que sou eu. 1x0 Robinho, você perdeu, mano 1x0 Dá pra ele parar de ser tonto Nossa, eu vou acertar, só porque essa bola é bonita 1x0 Vamos fazer uma revanche 1x0 pra mim Eu vou deixar a melhor surpresa aí Se ninguém ganhar agora, tá Agora você começa Eu acabei de chutar, eu vou chutar de novo Virou festa Virou festa Vai dar oi pros seus telespectadores Olha as molecadinhas lá, eles nem estão prestando atenção Vocês estão torcendo pra quem? Demorou Robinho, já era, ganhei Vocês têm um monte de desculpa Vai lá, vou pagar o negócio Opa Opa, obrigada Já vou por dentro dos bolsos Érica, vem aqui atrás de mim agora que é o pagamento do negócio Ó galerinha, se a bola sair do... Ó, empresta a bola dele ali já, ó Já fica treco Então, pega a dele emprestada ali Deita a murcha, a dele não vai doer Eu tô de zoio no cê, tá Eu tô de zoio no cê É no meio do gol Não é? É no meio do gol Pega a dele, pega a dele Aí ó, de porta Não pode ganhar Não, essa dele, deixa eu ver Ó, vem, essa aqui não tá valendo É só um teste, hein Tá? Tá É só um teste, hein Uau, vovão Não deu tempo Você acha que eu não assisto? Não pode ganhar, ó Ai, caramba É quantos? É quantos? Hã? Só? Ô, faz assim, ó É mais do meu, hein Ai, caramba Olha, pai Você tá perto, hein Nossa, você tá bem na cabeça Você tá filmando, né Eu sou seu filho Você não pode fazer isso Peraí, deixa eu ajudar o zoom aqui Deixa eu ver aqui, peraí Tá aí Você tá filmando assim? Sim, olha Nossa, Robinho Eu queria acertar na cabeça Nossa Vou acertar no foguinho Eu vou errar Ai, raciocão Que bosta Vai lá, deixa eu tentar só um Só dois Só dois Só dois Só um Ah, ô, louco Robinho, Robinho, Robinho Robinho, Robinho Robinho, Robinho Não, você vir perto não vai Ó, ô, pai Você fica embaçando, velho O que é O que é? Ah, nossa, que burro Gente, como que vocês não acertam? Normal Como que destira o zoom? Ah, tá Achei Não, você é Você gostou? O que que você achou? Eles não têm nem acertado neles mesmo Ah É, tem que fazer a parte dois, não tem? Tem Verdade Cadê? Eu vou gravar Cadê, menininho? Esqueci seu nome Tá filmando, né? Tô Pode fazer certo Não pode fazer errado Não, filho Não, hein? Não, porque você tá filmando Eu vou gravar Descontrado, hein, Elen? Ok Só porque eu falei Vai bola, ajuda eu Ah, que sacada Agora pode acabar o vídeo Não vai dar certo Ó, essa trave é muito pequenininha, galera Não vai dar certo, não Vamos fazer outro dia Com uma trave mais grossa Pra ver Coisinha, o que que você tem a dizer Sobre o desafio? Vai Vai, vamos Mentira Porque eu não vou Horrível Próximo Vai pra mim também Gente, que oração Realmente Que oração Tem que estar no meu trampo Deus que me perdoe Dá tchau, pai Tá filmando ainda? Tô Gostei disso Meu Deus, 28 Gostei disso É Lá, ó Ah, não E agora que não tá valendo Ele vai acertar Nem ele não valendo Ele acerta Vai, vai, vai Tá falando aqui Bom A minha é muito ruim Aí vai Gravar Como você se sente, Robinho? Ele tá caindo Porque ele é grande Pai, por que que você não troca? Ah, eu tenho que segurar isso aqui? Você trouxe o da mãe? Ah, Robinho Você não tem Bolso Não Pra pôr Não tem bolso, né? É isso que eu falei O negócio da coia Que nem eu faço Nossa, tá gravando isso, gente Não fala, não Pode já colocar, pá Hã? Não, peraí Tem que ser junto Aí tem que bater uma palma aqui Pra dividir Saber a hora que vai começar Aperta pra gravar Tá gravando aí, né, Érica? Tá escrito gravar Apertou já? Tá escrito Tá gravando Não, aperta Hã? Não, Robinho O que que você fez? Nada É só aqui, ó Não precisa fazer mais nada Agora eu travo aqui Comendo coisa Travo aqui Peraí, Robinho Deixa eu fazer assim, ó Deixa que eu bato, hein Só a minha Tem que estar simulando antes, tá bom? Ponte aí aqui daquela Porque senão eu não vou aparecer Não, mas peraí Eu tenho que ficar de lá Pra gravar Exatamente o quê? Vocês por completo? Onde que foi a bolsa, Robinho? Tá no chão aí Deixa aí Ai, tem câmera dream O que que tem dentro? A câmera Acha Um aqui, outro ali, ó Ai, meu celular Calma aí Eu tenho que andar de ré Robinho, não pode falar palavrão Eu sei Robinho O senhor que falou palavrão? Vem cá O senhor que falou isso aí O senhor que falou isso aí E aí Eu sei